Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo aí e hoje eu vou trazer pra vocês aí um dos meus jogos favoritos que eu gosto muito, mas muito mesmo de jogar, que é o Pokémon TCG. E agora que eu tô com um note novo aí, vou trazer pra vocês aí uma simulação, uma partida pra quem gostaria de aprender. Se você gostar do vídeo, deixa nos seus comentários aí o que você achou, pode deixar a crítica construtiva também. Se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos, beleza? Aqui é o pacotinho que eu abri, aqui é o bônus diário que você consegue, que você conseguiu a moedinha. Mas se o vídeo não ficar muito grande, já vou lá pra almoçar pra vocês. Você vai baixar o Pokémon no site oficial, vou deixar o link na descrição, vai criar sua conta e vai fazer o seguinte. Quando você abre o jogo pela primeira vez, você vai fazer esse tutorial aqui. Aqui a professora vai ensinar pra nós. E lembrando, o jogo você começa com 60 cartas. 60 cartas, você compra 7, beleza? Primeira dica aí, 60 cartas, compra 7. O jogo é composto por 3 tipos de cartas. Uma, Pokémon, outra, Energia e outra, Carta de Treinador, beleza? A gente vamos escolher um Pokémon pra começar ativo. O oponente também escolheu. A gente pode botar um aqui. Lembrando que quando a gente começa, galera, você bota aqui 6 cartas prêmios. Quando você ganhar essas 6 cartas, você ganha a partida. E se o oponente não tiver nenhum Pokémon aqui, no caso aqui no banco, que são aquelas... São 5 Pokébolas que ficam lá no bolso do jogador, como se fosse uma simulação em batalha. Se não tiver Pokémon também, você ganha a partida. E se acabar o baralho também, acaba a partida, beleza? Então vamos lá. Na sua vez, você pega uma energia e liga os seus Pokémon como desejar. Vou ligar aqui no Pikachu, lembrando que aqui os Pokémon têm um custo de ataque, galera. Vocês podem ver ali a energia amarela no Pikachu, ataque rápido, precisa de uma energia. E tem o efeito de ataque, que é o texto embaixo. Joga uma moeda, se cair cara, esse ataque causará 10 de danos adicionais. Então vamos lá. Vou ligar aqui uma energia. Só pode ligar uma energia pro turno. Como a gente começou o jogo, não podemos atacar. Quem vai atacar é o oponente. Outra coisa aqui, galera. Temos aqui os Pokémon, tem fraqueza. Ali, ó. Fraqueza duas vezes, fogo. Ou seja, se a gente atacar ele com um ataque de 10, ele vai tomar 20. E vai multiplicando. Se a gente atacar ele com 40, ele vai tomar 80. E ele é nocauteado. No caso, o Pokémon não morre, ele vai ser nocauteado. Aqui em cima é o PS, que é o ponto de saúde, né? Eu falo HP. E ele tem um PS de 70, que é a vida. E aqui, ele é como se fosse um Pokémon planta. E todo mundo sabe que é inseto. Inseto e planta é caracterizado como Pokémon planta. Temos aqui básico. Como vocês podem ver aqui, ó. Básico. É o Pokémon que você deve começar. Você não pode começar com o Pokémon de evolução. No caso, eu não posso começar com o Raichu. E nem esse aqui. Eu poderia começar com o Electrode. Ou seja, na minha segunda vez, eu vou evoluir ele por Electrode. Porque o Voltorb já está na mesa. Beleza? Então vamos lá. Não podemos atacar. Aqui temos o Recuo. Que a gente só precisa de uma energia para recuar. Esse aqui. Esse aqui precisa de uma também para poder recuar. Vamos ver o site aqui. Tem uma. Para quem não sabe. Para quem assiste o anime e fala Pokémon Pikachu, volta. Eu tirava uma energia dele. Descartava. E botava outro Pokémon para a mesa de batalha. Porém, não posso fazer nada aqui. É a minha primeira vez de jogar. Vou finalizar. Vou passar a vez. Agora é a vez do oponente. Ele botou um Pokémon no banco. Botou uma energia. E me atacou com 10. Então, vamos lá. Novamente. O Pikachu ficou com 10 de dano. Que é o dano que você bota no seu Pokémon. Vou botar mais uma energia nele. Uma energia por turno. Vou evoluir aqui o Voltorb. Ele evoluiu. E agora a gente temos aqui duas cartas de treinador, galera. Cartas de treinador. Que no caso aqui é o item. A gente pode usar quantas vezes quiser. Porém, temos a carta apoiador. Que tem um desenho laranja. Você pode usar apenas uma vez. Vou estar usando aqui essa bicicleta. Ela tem o seguinte efeito. Olha só. Aqui está em inglês, se não me engano. Dream 4 cartas. Aqui acho que eu compro cartas até ter 4 na minha mão. É isso mesmo. Está em inglês. Vamos lá. Eu comprei 4 cartas. E esta aqui, que é a carta que eu falei para vocês. O apoiador. Que a gente só pode jogar uma vez por partida. Uma vez por rodada. Perdão. Vamos lá. Aqui ela tem dois efeitos. Compra cartas até ter 5 na sua mão. E a segunda. Durante essa vez de jogar os ataques do seu Pokémon. Causa 20 de danos adicionais ao Pokémon ativo do oponente. Antes de aplicação de fraqueza e resistência. Então vou usar o segundo efeito. Meu ataque vai causar 20 de danos a mais. E eu vou usar o primeiro ataque aqui. Ataque rápido. 10 mais. A gente vai jogar uma moeda. Se cai cara, este ataque vai causar mais 10. E mais 20 do ataque do apoiador. Caiu cara. Conseguimos dar aí 40 de dano. Então vamos lá. Ele usou ali uma carta treinador item. Que é uma poção. Curou 30 de dano do Scyther. Botou mais um Pokémon. E ele colocou outra energia no Pokémon dele. Uma coisa importante. Aqui o Scyther. Ele usou o foice afiada. Porque ele não precisa de energia específica. Ou seja. Quando tem essa energia com a estrelinha. É uma energia incolor. Ou seja. Você pode botar qualquer energia no Pokémon. Para poder atacar. No caso foi incolor. Igual aqui o Pikachu. Eu poderia usar duas energias elétricas. E uma de planta. Que daria uma boa estratégia. Para quem aí tem um baralho com vários tipos de energia. Vou botar um Pokémon aqui no banco. Que é o Eevee. E vou atacar novamente com o Pikachu. Dessa vez com o segundo ataque. Bola elétrica. Conseguimos causar aí 60 de dano no Scyther. Ele usou agora outro treinador. E vai jogar uma moeda. Se cai cara. Compra três cartas. Comprou três cartas. Lembrando que aqui não tem limite para você ter cartas na mão. Ele evoluiu o Pokémon dele. Aí ele vai usar outro treinador. Procura no seu baralho duas cartas de energia e bota na mão. Ele já evoluiu. Ele atacou meu Pokémon de novo. Ele evoluiu e botou esse Pokémon. Os Wellos. O PS dele é 90. Conseguiu evoluir. Então. Aqui o Pikachu está quase sendo nocauteado. O que a gente vai fazer? A gente pode recuar o Pikachu tirando uma energia. E botar aqui o Voltorb. Que dá 20 de ataque. Ou o Eevee. E a gente temos aqui. A gente pode usar galera. A substituição. Porque a substituição. Você vai economizar. Recuar o Pikachu e descartar uma energia. Por quê? Vou usar aqui a substituição. Ela faz o seguinte. Substitui seu Pokémon ativo para um dos Pokémon no banco. Vou colocar aqui o Electrode. Que é um Pokémon evolução. Deixa eu ver aqui. Vamos botar uma energia. Que a gente bota uma energia do turno. E dando 20 aqui no site galera. Ele vai ser nocauteado. Porque ele só precisa de 10 para ser nocauteado. Vamos dar o primeiro ataque aqui com 20. Nocauteou. Quando nocautei o Pokémon. A gente compra uma das 6 cartas aqui. Carta Premium. Compramos uma energia. Ele vai subir outro Pokémon. Que é o Idol. Tem fraqueza fogo. Ele zoa um apoiador. Vai comprar 3 cartas. Inclusive o Idol tem um ataque. E joga 3 moedas. Este ataque causa 10 vezes o número de cara. Ataque muito bom. Vou botar a segunda energia aqui no Electrode. Ele botou outra energia ali. Prestando bastante atenção. Na mão que o oponente faz. Agora temos aqui. Uma Evo Soda. Procura no seu baralho Pokémon. Que evolua de um dos seus Pokémon. E coloque naquele Pokémon. Isso conta como evoluir Pokémon. Em seguida. Ebaralhe seus cards. Você não pode jogar esse card. Em sua primeira vez de jogar. Ou em um Pokémon que foi colocado em jogo. Na vez de jogar. Ou seja. Se você colocou um Pokémon na mesa agora. Você não pode evoluir ele agora. E nem quando você começa. Vou usar essa carta aqui. Para poder evoluir o meu Pikachu. Vou colocar aqui o Raichu. Que é o Rai Rai. Vamos evoluir o nosso Pikachu. A gente já botamos a energia do turno. E vamos usar aqui novamente. O ataque. Choque. De estática. Deu uns 20. Vamos ver aqui. Ele vai curar o Pokémon dele. Novamente. Usou esse item. Com 50. Ele jogou ali um ataque. Deu duas caras. Para cada cara. O ataque dele. O efeito de ataque. Causa 10 de dano. Então vamos lá. Ele precisa de 50. Para ser nocauteado. O Suelo. Precisa de 90. O que a gente vamos fazer? Vamos botar mais uma energia. No Electrode. Lembrando que a gente compra uma carta por turno. Vamos botar mais uma energia. E o Widow precisa de 50 para ser nocauteado. O Electrode tem 60. E conseguimos dar um nocaute no Widow dele. Vamos comprar mais uma carta. Lembrando. Sempre quando nocauteia um Pokémon adversário. Você compra uma carta. Aí ele botou mais uma energia no Pokémon dele. Zuelo. Que é estágio 1. Como eu falei aqui. Pokémon estágio 1. Ele botou mais uma energia. Nosso Pokémon com mais 10. É nocauteado. Temos o Pikachu aqui. Que o primeiro ataque dele. Deixa o Pokémon paralisado. Que é um. Já no caso aqui. É um efeito de ataque. E uma condição de jogo. Que deixa o Pokémon aí. É. 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 Envenenado. Queimado. Paralisado. Adormecido. E por aí vai. Para não perder a energia do turno. Lembrando que sempre liguem uma energia. Galera. Do turno. Vou botar aqui no Eevee. Para não perder a energia. Vou sacrificar esse aqui. Electrode. Vou dar um ataque aqui de 60. Só para causar dano mesmo. Vamos ver se ele tem outra poção ali. Esse. Viu. Ele tinha outra poção. Agora o Electrode. Vai ser nocauteado. Só precisa de 10. Ele botou mais um Pokémon ali. E ele nocauteou. E ele vai comprar um prêmio. Nocauteou um Pokémon nosso. Vai comprar um prêmio. Vou arriscar aqui com o Eevee. Só para causar dano. Depois a gente bola outra estratégia. Não podemos esquecer a energia do turno. Já botei. Aqui eu posso usar os dois ataques. Como eu falei. A energia encolou. Vale por qualquer energia. Dei 20 de dano. Já está com 50. Com mais 40 ele toma ataque. Vai jogar o treinador item. Patins. Que joga uma moeda. Ele ia comprar. Ele ia comprar 3 cartas. Se cair esse cara. Essa Pokébola ali. Ele joga a moeda. Se cair cara. Ele pega um Pokémon. E ela caiu cara. E vai me atacar com 50. E nocauteou o nosso Pokémon. Vamos lá. Temos aqui o Electabuzz. Para quem não sabe. Sou muito fã do Electabuzz. Vamos lá. Botar a energia do turno. E a gente conseguiu comprar o Electabuzz. Aqui. Deixa eu ver aqui. 40. Ele está com 40. Com 40. Ele é nocauteado. Vamos dar aqui o bola elétrica. Para nocautear ele. E comprar mais um prêmio. Com 40. A gente também é nocauteado. Temos 50 de dano. E vamos ver. O decorrer da partida. Ele vai jogar o ídolo ali de novo. Ele jogou a carta do professor. Que busca duas energias. Buscou duas energias. Coroa. Coroa. Cara. Deu 60. 50. Ele toma. Ele toma novamente o dano. Conseguimos comprar. Outro Pikachu. Botei a energia do turno aqui no Electabuzz. E vamos nocautear. O ídolo também. Vamos nocautear o ídolo. Conseguimos nocautear. Nocauteamos. Compramos um prêmio. Sempre compramos um prêmio. Nunca se esqueça. Quando você nocauteia. Botou a energia do turno ali. Passou. Ele não fez nada. Porque ele não pode atacar. Porque ele precisa de duas energias. Para poder atacar a gente. Então não deu para fazer nada. Vamos usar aqui a carta do professor. Que na descrição dela. Fala para a gente buscar duas energias. No caso. Energia básica. Deixa eu ver aqui. É. Isso. Energias básicas. Ok. Vamos botar a energia do turno. Aqui no Pikachu. Vamos ver o que essa carta aqui faz. Essa aqui. É o canto severo. Qualquer dano causado ao Pokémon. A qual essa carta está ligada. Pelo ataque de um oponente. Será reduzido em 20. Ou seja. Se alguém atacar a gente. E ir com 40. A gente vai tomar. Só 20. Vamos lá. Vamos usar novamente. O bola elétrica. Esse raio-chu. Está levando todo mundo. Compramos um Tierno. Que faz a gente comprar três cartas. A gente comprou aí com. No caso. Esse Tierno. A gente comprou com o prêmio. Que a gente conseguiu. E aqui. Vou só baixar o Pokémon. Lembrando que você pode baixar quantos Pokémon você quiser. E você pode botar aí. Até cinco. Quantos quiser. Porém até cinco. Vou botar a energia do turno aqui. Para não perder a vez da energia do turno. Vou usar o Tierno. Que faz a gente comprar três cartas. Vamos só ler a descrição aqui para vocês. Vou jogar. E mostrar aqui para vocês. A gente compra três cartas. Vou usar aqui a poção. Lembrando que o item. A gente pode usar quantas vezes quiser. Vou curar o meu raio-chu. E esse Pokémon aqui. Que é o Fearow. A gente não pode jogar ele na mesa. Porque ele estágio 1. Ou seja. A gente tinha que botar o Spiro na mesa. Esperar a nossa vez voltar. Para poder evoluir. Só que aqui não precisava. Vamos finalizar o jogo com a bola elétrica. E ganhamos a partida. Deu para vocês entenderem? Não? Deixem nos comentários. Se não entenderam. Que eu posso trazer o próximo vídeo aí. Com outras cartas. Beleza? Então galera. Até a próxima. Deixe o like. Compartilhe. Se inscreve. E diga aí. O que acharam da gameplay. Você que está curtindo aí o canal. Então até a próxima. Tchau. E fui.